Professor, inevitavelmente esse caso está sendo comparado ao assassinato de George Floyd que foi sufocado por policiais nos Estados Unidos. Caso que gerou muita polêmica, comoção, grandes manifestações. Mas até que ponto essas reações causam mudanças efetivas e duradouras na sociedade? No nosso caso, até ponto nenhum. Nós estamos há 132 anos denunciando as mesmas coisas. Nós estamos nessa bancada, eu estou aqui há cinco anos falando as mesmas coisas. E a gente não consegue avançar por esse posicionamento do negacionismo, dentre outras coisas. O vice-presidente nega também, não houve ditadura. Enfim, então o que eu estou dizendo é o seguinte, tem um papel que é das instituições, tem um papel que é da lei, mas tem um papel que é da sociedade civil. Se a sociedade civil não se rebelar diante de uma coisa dessa natureza, se ela não fizer um ato civil de manifestação de repúdio a esse tipo de coisa, se não exigir, como disse o Saldiva, que essas empresas tenham atitude, tenham compromisso e haja de forma correta. E se não, se for até o caso de boicotar essas empresas, nós não vamos conseguir dar um salto adiante. Porque, infelizmente, a impunidade é ainda que prevalece no nosso país. E quem tem dinheiro consegue fazer uma nota, dar um dia de renda grátis para qualquer outra atividade e depois a vida segue como se nada tivesse acontecido.